Quais as implicações da dúvida em nossa fé em Deus? A dúvida e a incerteza já levaram você a tomar decisões equivocadas? Quais foram os resultados? Comenta aí, eu gostaria de ler o seu comentário. As coisas foram de mal a pior e aparentemente os duvidosos e incrédulos prevaleceram. O povo preferiu chorar e murmurar em vez de marchar e clamar pela vitória. O tema do nosso guia de estudos da palavra de Deus hoje terça-feira é Inquietação leva à rebelião. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a congregação lhes disse Tomara tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Números capítulo 14, verso 3 A incredulidade tomou conta de todo o acampamento. Os israelitas murmuraram com vigor. Eles preferem a escravidão do que os desafios e responsabilidades da liberdade e da proteção divina. Ao que tudo indica, essa explosão de insatisfação foi muito além das murmurações anteriores. Quando estamos inquietos, temos dificuldade de andar pela fé. A dúvida dos dez espias envenenou todo o acampamento dos israelitas ao fazer menção aos gigantes que devoravam os habitantes da terra. O coração do povo estremeceu. Meu irmão e minha irmã gostaria que soubesse que a paciência de Deus tem limites. O principal pecado, como explicado no primeiro mandamento da lei de Deus, é a falta de fé em quem é Deus e naquilo que Ele tem feito. Misericórdia, Senhor! A inquietação geralmente leva à rebelião. E a rebelião, no final de contas, pode levar à morte. Até mesmo quando você duvida e falha, a palavra de Deus permanece para sempre. Veja esse comentário de Ellen White, profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre a atitude dos dez espias. Ela comenta o seguinte. Os espias infiéis denunciavam em alta voz Caleb e Josué e levantou-se o clamor para os apedrejar. Quando subitamente as pedras caíram de suas mãos e um silêncio tomou conta de todos e tremeram de medo. Deus interveio para impedir seu desígnio assassino. A glória do Senhor e da presença de Deus como uma luz brilhante iluminou o tabernáculo. Todo o povo viu o sinal do Senhor e ninguém ousava prosseguir com a resistência. Os espias que trouxeram relatório negativo agacharam-se tomados de temor e com a respiração contida procuraram as suas tendas. Livro Patriarcas e Profetas, página 390. Meu amigo e minha amiga, saiba que cada cena da jornada de Israel é um chamado de Deus para que o seu povo desperte para o tempo de sua peregrinação. A semelhança de Israel estamos às portas do cumprimento da derradeira promessa de Deus. A semelhança de Josué e Caleb, Deus hoje tem um remanescente fiel sendo enviado ao mundo, tendo nos lábios e no coração uma mensagem de advertência que precisa ser compartilhada com todo mundo. Que eu e você possamos ser portadores de notícias que levem as pessoas a terem fé e confiança em Deus. Que Deus possa abençoar você no dia de hoje. Vamos orar? Nosso bondoso Deus, nós queremos que a nossa fé aumente, Senhor, cada vez mais. Mas para isso nos dê condições de meditar em Tua Palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Nós queremos confiar, Senhor, em Tuas promessas e em Teu cuidado. Cuida de nós, Senhor, no dia de hoje, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! Fique na paz.